Em uma das figuras mais emblemáticas da luta pela redemocratização no Brasil, o paulistano André Franco Montoro completaria hoje 100 anos se estivesse vivo. Jurista e filósofo por formação, Montoro foi vereador, deputado estadual, deputado federal, senador e governador de São Paulo, além de ministro do Trabalho e da Previdência no governo João Goulart. Montoro ajudou a fundar o PSDB. Ele morreu em 1999, aos 83 anos de idade.